O nosso grupo tá aí pronto a ajudar, nós passamos aqui nem só pra ver o Nitão, nem só pra tirar uma foto, mas pra entregar um celular pra ele. Mandaram o Nitão, um celular pra você, esse celular aqui então. Esse celular aqui é seu, o grupo da rede social, vendo o grupo da rede social, vendo aí a necessidade do Nitão, mandou o celular pra você então. Funcionando tudo normal, você vai levar lá, botar o chip seu né? Funcionando tudo normal, o celular é esse aqui, o grupo mandou pra vocês, esse não presta né? Celular do Nitão não presta, então esse aqui tá descartado né Nitão? Ô meu Deus, agradece o Jusani, dá um abraço. Então esse aqui é o celular do Nitão, o grupo da rede social mandou pra ele, vim diretamente entregar na casa dele, conhecer ele, conhecer a dona Ivani. Tô feliz também. Então Nitão, isso é o celular é o seu, o celular é o seu, o celular é o seu, pra você desfrutar, fazer suas ligações, fazer suas ligações, botar o chip, bota o chip, bota o chip, bota o chip, isso é lá é seu, foi o grupo que mandou pra você, vendo o vídeo dela, vendo a necessidade do Nitão. Hoje na cidade de Piritiba, na Bahia, cidade de alegria, hoje nós viemos aqui na casa do Nitão, a dona Ivani, ela que é esposa do Nitão, mandou um vídeo pra gente da rede social, falando a necessidade do Nitão de conseguir um celular né? Aí que o Nitão tava precisando de um celular, o celular dele deu um defeito, não compensou arrumar, ficou caro pra arrumar, e ela disse, Zé, vê com a turma da rede social aí se você consegue aí um celular pra o Nitão. O Nitão tá precisando muito, a gente não tem condição de comprar, um celular tá caro, e juntamente com a minha rede social, a gente estamos aqui em Piritiba hoje pra realizar o sonho do Nitão. A gente vai tá entregando hoje pra o Nitão um celular, esse celular aqui ó, só que ele não sabe de nada né? Eu falei pra o Nitão que eu tô em Piritiba, que eu tô na região de Piritiba gravando, mas que eu passo lá na casa dele, se der um tempo pra eu tirar uma foto com ele, dona Ivani, mas ele não sabe de nada. O Nitão vai ganhar um celular hoje, a nossa rede tá mandando pra ele um celular, esse aqui né, funcionando normal, tudo funcionando normal, dá pra eu ligar aqui até mostrar pra você. E é o funcionamento do celular, tudo normal, a gente vai entregar pra ele, né, não sei se dá pra ver aí, mas tá tudo normalzinho funcionando aqui. Então a gente vai passar lá na casa da dona Ivani, que fica no bairro aí, Moré, a gente estamos indo pra lá agora, entregar o celular do Nitão, só que o Nitão não sabe de nada, o Nitão não sabe de nada. Ele tá sabendo que eu vou passar lá, se der tempo pra eu tirar uma foto com ele, mas não sabe o que vai ganhar o celular. Fiquei sabendo também que o Nitão foi muito criticado nas redes sociais, quando ele expôs aí a precisão que ele tava de um celular juntamente com a dona Ivani, né. Muita gente comentando, eu fiquei sabendo, eu não vi esses comentários, mas fiquei sabendo que rodou em grupos aí, muita gente falando do Nitão, né, criticando do Nitão. Mas a nossa rede social é solidária, a nossa rede social é do bem. Agradecer a todos que compõem essa grande rede de empresários, de amigos. Lembrando que todos os vídeos que a gente posta nessa rede, todos os vídeos, todos os patrocínios, é doado em benefício pra alguém que tá precisando. A gente não tem, eu como administrador do grupo, eu não tenho valor nenhum de vídeo que eu faço, eu pego esses valores de vídeo e dou pra pessoas que precisam. Então, se você é um do nosso seguidor, eu só tenho a agradecer a você por essa corrente do bem, porque a gente tá sempre realizando o sonho de alguma pessoa. Juntamente com todo o grupo, eu falo em nome de um grupo da rede social, porque é aquele grupo que tá comigo no dia a dia, é aquele grupo que manda, que ajuda, que tá disponível. Então, vamos até a casa do Nitão, que fica aqui em Piritiba, no bairro da Imoré, vamos entregar o celular dele, ele não sabe que vai ganhar não, ele não sabe, ninguém sabe ainda. Mas o celular é esse daqui, e a gente vamos lá pra casa do Nitão entregar o celular e você acompanha tudo aí. Vem com a gente! Estamos aqui na rua do Nitão, ele não sabe de nada, vamos trazer no celular pra ele, vamos procurar o endereço dele, é nessa rua aqui, me informaram, né, entrei no bairro Imoré, saí da praça principal, a rua dele já é essa daqui. Então, a gente vai lá bater um papo com ele, ele não sabe de nada, né, já estamos na rua aqui, onde o Nitão mora, é por aqui assim, e daqui a pouquinho a gente vai ver a reação do Nitão ao receber aí o celular. Vamos ver a reação dele daqui a pouquinho, porque já estamos na rua dele. Na casa de Dona Evani, na casa do Nitão conhecida, gente boa, popular, todo mundo gosta. Ela mandou o vídeo pra mim, vocês acompanham na rede social aí, ela fazendo aí um apelo, né, pra conseguir um celular pro Nitão, que o Nitão não tem celular. Tem esse aqui, que é um celular, né, da Simples, da Samsung, que quebrou a tela, né, Nitão? Quebrou a tela e não compensa com o mar. Fica caro, né, Nitão? Você fez o orçamento, né, Dona Evani? Fez o orçamento, né, Vandir? É, traz demais. Ficou um valor de quanto pra consertar? Fica 300 reais. 300 reais, então não compensa, né, Nitão? Não, não. Não compensa. Então, Nitão, você que trabalha fazendo bico, né, quando acha, nem sempre acha também, a gente sabe que é difícil, hoje na cidade do interior, pra gente fazer, ter um trabalho não é fácil. É fácil. Então, o que você queria no momento era conseguir um celular. É. A verdade é essa. Aqui, todo mundo conhece que Piritiba, Zanil, tem uma cidade boa pra viver, é uma cidade muito boa, cegada, mas pra refém, assim, pra trabalho, não tem recurso. Ele vive fazendo bico, amanhã ali, tem vezes que não acha, aí passa semana, semana, meses, e eu não tenho condições de dar isso, sei lá, agora. Aí, Dona Evani, a senhora me viu lá na internet com algumas ações sociais, né, aí a senhora mandou pra mim um vídeo, gravou até com ele, né, pedindo. Eu quero dizer pra você que alguém que tem algum celular usado, nem que sabe usado, que ajude ele, porque ele tá precisando, entendeu, Jorana? Precisando do celular. É, precisando. Aí, quando eu cheguei aqui, que ele tava com o celular na mão, eu fiquei feliz, pensei que ele tinha achado, mas era o seu. Falei, ah, alguém já doou o celular do Unitão, mas não era. Era o meu. Era o seu. Eu fiquei sabendo também, algumas pessoas me disse, é, tive contato com algumas pessoas, disse, ah, Zé, na rede social, o vídeo, a gente teve lá vendo nos grupos, muita gente criticou até o Unitão, pedindo celular na rede e tal, mas é o seguinte, eu acho que a rede celular, eu acho que a rede social, Unitão, é uma comunidade de amigo, eu acho que a rede social é isso. Eu consigo, Dona Evani, muita coisa pras pessoas pela rede social. Eu sei. E eu peço, sabe o que eu peço? Porque quando eu peço, eu confio que aqueles que estão lá, que tem condição, que são meus irmãos, realmente vão me ajudar. Com certeza. Então eu peço, quem mais pede na rede social é eu. A pessoa pedindo, derrubando. É verdade, é a coisa melhor que você faz, não tem condição, pede. Pois é. A gente não sabe a dimensão de um vídeo desse, quantas pessoas vão ver um vídeo desse, aonde vai parar. Eu só sei que vai parar na mão de uma pessoa que um dia você vai chegar e receber o que você tá precisando. Com certeza. Eu já tô com esse projeto, tem muito tempo, e a gente sabe qual que é importante. Eu acho muito bonito esse projeto que você faz, muito bonito, muito importante, ajudar o próximo, né? Porque é isso que Deus quer de nós, de cada um de nós, de ajudar as pessoas. Não importa quem seja, né? Quem seja, é. A gente tem que fazer a vontade do Pai. Tem vezes que eu faço... E Deus quer isso de nós mesmo. A gente tá fazendo pra nosso Deus. Nosso Deus, é. É uma missão, né? Amanhã nós vamos receber nossa recompensa. Mesmo que alguém não agradeça, mas lá no céu, nós recebemos uma grande recompensa de Deus, não é isso? Tem vezes que eu faço uma campanha, eu coloco na rede social, por exemplo, pra fazer uma cozinha de uma pessoa. Porque às vezes tem pessoas que não tem a cozinha. Aí tá faltando material, ou às vezes tá faltando fechar a conta da pessoa, que já aconteceu isso. Ah, terminou a cozinha, mas falta pagar loja, ainda falta um total aqui pra pagar loja. De repente, uma pessoa lá de São Paulo, lá de não sei de onde, vê esse vídeo, e acaba aqui ligando pra gente, e ajudando, e fazendo esse depósito, pagando. Então, é uma coisa que você não sabe explicar, né? Essa coisa de ação social é uma coisa que você não sabe explicar. É uma coisa que é do coração, não é de condição. A gente sabe que tem muita gente que tem condição, que não ajuda ninguém. A gente sabe, a gente conhece, não precisa citar nada aqui. A gente conhece muita gente que tem condição, que parece que quando morrer, vai levar essa riqueza. Parece que vai levar tudo junto, que não ajuda ninguém. A gente perde a salvação. A gente perde a salvação, porque Deus nunca é isso de nós. Na Bíblia fala, que se vir um com sede na sua porta, se vá, se está com fome, dê de comer, não é isso? É, é. Deus quer isso tudo de nós, a bondade, o coração limpo, a dignidade, né? O carinho, o amor pelo próximo, ajudando um ao outro, entendeu? É isso que Deus quer de nós, e você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa que não tem palavras. Você é do bem, eu conheci você, entendeu? Você é uma pessoa maravilhosa, é do bem, você ajuda as pessoas muito. Eu pego seus comentários, vejo, vejo você postando coisas maravilhosas que você tem feito, viu? Que Deus lhe abençoe por isso, e você vai ter uma grande vitória com Deus no céu, viu? Uma benção muito grande por você ser uma pessoa tão maravilhosa, tão boa, fazendo bem as pessoas. É assim que Deus quer de nós. Eu fico feliz, eu fico feliz pelas palavras, a gente só tem, e ajudar as pessoas mesmo, né? Eu acho que esse mundo aqui, a gente é passageiro, é uma missão, que a gente está aqui, rápido a gente vai embora, ninguém está aqui para sempre, a nossa pátria não é aqui, nosso mundo não é aqui, a gente está aqui passando por uma missão, né? Então a gente fez esse apelo, jogamos na rede, estamos esperando aí para ver o que é que vai acontecer. A gente acredita que vai dar tudo certo, eu acredito, quando um vídeo chega até mim, eu acredito. Por isso que eu peço o vídeo para o professor, manda o vídeo, porque o vídeo tem efeito, surto efeito. A gente vê as pessoas comentar, compartilhar isso, e isso a gente dá uma direção para a gente, dá um norte para a gente. A gente estava gravando hoje perto de Piritiba, estava gravando na região de Areia Branca, que é aqui pertinho. Aí já liguei para a Dona Ivani, ô Dona Ivani, Nito está aí, vou passar para ver vocês, tirar uma foto, fazer um vídeo para a gente colocar aqui no canal. Aí ela falou, venha, passe aqui, a gente está por aqui. Aí passei, tive o prazer de conhecer o Nito, tive o prazer de conhecer a Dona Ivani, todo mundo aqui me receberam muito bem. Estou aqui na casa deles, né? Graças a Deus, Nito, e seja bem-vindo na minha casa, e não é só essa vez, eu quero que você venha milhões de vezes. Você será bem recebido. Então, esse celular já foi, né? Esse aqui, pelo que eu estou vendo, esse aqui, gastar 300 reais num celular desse para arrumar a tela... O rapaz falou que para ser uma tela, para o original, tem que ser 400. 400, né? Então não compensa. A gente comprar, e mesmo que eu tivesse, assim, algumas condições, que eu não estou tendo condições agora, eu só ganho um salário para tanta coisa, né? Para água, luz, para comestível dentro de casa, internet, enfim, é bujão, enfim, um salário é bom, Deus deu a gente, é uma benção de Deus. Mas só que não é assim, dá para tudo. É. Dá para tudo. Aí, então, se eu tivesse agora, no momento, condições, eu comprava um para eles, mas eu não estou tendo condições. Aí eu apelei para você e para alguém que estiver ouvindo a gente, que dê uma força por mim. É. Porque eles estão precisando. É tão bom a gente ter o celularzinho da gente, ter acesso, né? É. Muitas vezes a gente está num lugar que quer dar notícia a alguém, e ali a gente está pedindo. É bom. É um socorro, precisa falar. É bom. Então, como o Nito está precisando de um celular, a gente veio aqui fazer esse apelo, mostrou dele aqui que realmente não presta. Estive aqui na região, já passei aqui, já conheci eles. E a gente tem uma missão, né? A sua missão é ajudar, né? Ajudar. E o nosso grupo está aí pronto a ajudar. Nós passamos aqui nem só para ver o Nito, nem só para tirar uma foto, mas para entregar um celular para ele. Mandaram, Nito. Um celular para você. Esse celular aqui, então. Esse celular aqui é seu. O grupo da rede social. Vendo o grupo, o grupo, o grupo da rede social, vendo aí a necessidade do Nito. Nito, mandou o celular para você, Nito. Ô, gente boa, meu Deus. Quem mandou, eu agradeço de coração. Funcionando tudo normal, ó. Você vai levar lá, botar o chip seu, né? Que Deus abençoa essa pessoa. Funcionando tudo normal. Pronto. É. O celular é esse aqui, o grupo mandou para vocês. Esse não presta, né? Célular do Nito não presta, então. Esse aqui está descartado, né, Nito? Ô, meu Deus, agradece, Júlio. Dá um abraço. Então, esse aqui é o celular do Nito. Então, o grupo da rede social mandou para ele. Vim diretamente entregar na casa dele, conheci ele, conheci o Dona Evanir. Oi, felicidade. Estou feliz também. Abençoe, meu filho. Jesus que abençoe, meu filho. Essa é uma amiga prevação. Então, Nito, esse celular é o seu. Esse celular é o seu. Obrigado. Jesus que abençoe, meu filho. Esse celular é seu, né? Para você desfrutar, fazer suas ligações, né? Que coisa boa. Fazer suas ligações, botar o chip, bota o chip, né? Agradeça, meu filho. É, bota o chip. Bota o chip, é. Esse celular é seu. Foi o grupo que mandou para você. Vendo o vídeo dela, vendo a necessidade do Nito, me mandaram aqui. Hoje eu vim entregar. Eu sou o menino de recado do grupo. Eu sou o grupo do grupo lá do Nevanir. Eu sou o menino de recado. Eles me mandam e eu vou. Vai recorrer assim, meu filho. E hoje eu tive, né? Você é feliz. Amém, amém. Olha, eu tenho certeza que você tem uma coisa boa com Deus, né? Com Deus. A película, é. Você tem uma coisa lá no céu, com Deus também. Amém, amém. Certo? Por você ter uma pessoa digna, uma pessoa de alma, coração limpo, bom, ajudando o próximo, a gente. É verdade. Eu me assorrei agora. Não, mas é, a gente, a nossa rede é essa. A nossa rede é do bem. Todo vídeo nosso que você comenta, todo vídeo que você compartilha, todo patrocínio que a gente consegue, Dona Evanir, a gente doa para as pessoas. A gente não tem um dinheiro nenhum de vídeo. A gente já está trabalhando há muito tempo. A Dona Evanir se emocionou, está aqui chorando. A gente, todo vídeo que a gente pega, qualquer valor, qualquer coisa que manda, a gente doa para as pessoas. A gente, a gente não tem essa rede social. Você que é seguidor nosso já sabe dessa rede que existe há três anos que a gente vem fazendo isso, ajudando as pessoas e fazendo o que a gente pode pelas pessoas. Todo patrocínio que a gente recebe, a gente doa, Nito. A gente não fica com nada. A gente doa para as pessoas. E a gente só quer agradecer a vocês também pela confiança de Dona Evanir mandar o vídeo para mim. Nunca vi Dona Evanir, nunca vi Nitão, nunca vi ninguém. Se conhecemos hoje aqui pela rede social. Ela mandou o vídeo para mim. Eu falei, Dona Evanir, manda o vídeo. Sem o vídeo não consegue, não. Ela mandou o vídeo, eu postei lá no meu canal. Está com muita visualização já esse vídeo. Portanto, o pessoal comentando, não vi comentários maldosos no meu vídeo, mas teve alguém que me falou, Zé, nos grupos lá o pessoal falou, ah, manda Nitão, não tem celular para Nitão não e tal. Mas a gente conseguiu sim. Nosso grupo é do bem, né? Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Eu agradeço a meu Deus. E esse menino, eu fiquei assim, rapaz, você não sabe que você está com a sua luta, mas perda. Quem está, mas a gente conseguiu. Como é que ele conseguiu? Dona Evanir ficou emocionada, né? Dona Evanir. Ela que mandou o vídeo, né? Ela que mandou. Ela que acreditou no nosso projeto, né? A gente fica feliz também, não é mesmo? Por a senhora ter acreditado no nosso projeto, né? Porque não é todo mundo que acredita, não, né? Mesmo vendo, a gente manda os vídeos, mesmo as pessoas vendo os vídeos, as pessoas não acreditam. Eu ouvi você fazendo tanta coisa boa para as pessoas, meu filho. Eu ouvi você ajudando aquela menina, uma menina morena, né? Construindo a casa dela. A Daílma. Fazendo tanta coisa boa para as pessoas, ajudando, seguindo também a lei de Deus lá no mundo novo, você nas palestras evangélicas, né? Eu já peguei tanta coisa boa você postando. Você é uma pessoa maravilhosa, você só tem o que ganhar com Deus, viu? Você é abençoado e você será feliz. Amém, amém, amém. Fico feliz por essas palavras. Então, aqui entregando o celular do Nitão, hoje em Piritiba, conhecendo essa família maravilhosa. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por mais uma vez, por mais um sonho realizado, a gente vai ficar por aqui. E vamos falar para a turma, né? Então tá feliz, Nitão? Tá feliz com... Pronto. Então valeu, obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, turma! E que é isso, hein, cara? É sucesso? É sucesso, tá no nosso revertório. Lama saia, bebê! E que é isso, bebê? Vem assim, vem, vem, vem. Oi! Oi! Oi!